Olha só, hora de comprar barato agora, aqui direto da D Calçados na Jato Arana, Zona Sul de Porto Velho. Você sabe que é uma loja que você encontra tudo o que precisa pra família, né? Pros meninos, pras meninas, pro pai, pra mãe, tudo em calçado você tem no único lugar. Claro, bolsas, acessórios também. E o bacana é que os sapatos estão organizados assim pela numeração, ou seja, escolher o seu número, escolher o modelo, só levar. No cartão você pode parcelar, tem aquele preço fantástico. Agora, vamos falar um pouquinho sobre promoções, né? Sapato social masculino em várias marcas, a partir de R$ 49,90. Tem também sapatênis masculino, mesmo preço, a partir de R$ 49,90. Tênis esportivo feminino e masculino a partir de R$ 79,90. Mas eu quero te mostrar, gente, sandália feminina por R$ 39,90. Agora, dá uma olhadinha nessa seção aqui, ó, Festival de Bolsas. Você vai encontrar bolsa com preço único de R$ 159,00. Essa é a D Calçados na Jato Arana, na Zona Sul. A equipe esperando por você. Se você for, você viria conferir. Gente, tem bolsas lindas, R$ 159,00. Vem logo.